6 horas e 54 minutos, 55 agora. O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje um dos assuntos mais comentados nas regiões leste e nordeste. Será que a chuva vai voltar? As previsões indicam que sim. O MG Record preparou reportagens sobre esse tema. Morre em hospital de Itaubim, no Vale do Chiquitonha, a dona Adelma Aparecida Batista Costa de Jesus. Ela tinha 52 anos e aguardava transferência após ser vítima de uma descarga elétrica. Corpo de Suênia Conceição Andrade Moll, ipatinguense que morava nos Estados Unidos, deve chegar ainda hoje ao Vale do Aço. Ela tinha 36 anos e a morte ainda é um mistério. Compras natalinas, outro assunto do MG Record. Comércio varejista está com o horário de funcionamento das lojas estendido. Agora, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.